A jornalista e feminista Virgínia Sofia Guerra Quaresma nasceu em 28 de dezembro de 1882. Formada em letras, foi a primeira mulher a exercer o jornalismo em Portugal, fazendo reportagens, entrevistas e crônicas. Começou a trabalhar no Jornal da Noite e a colaborar na sessão Jornal da Mulher, de O Mundo, onde escreveu importantes textos em defesa do feminismo. Trabalhou pela primeira vez no diário O Século, em 1908, com o qual manteve contato durante boa parte da carreira. Virgínia Quaresma distinguiu-se nas reportagens políticas. Em O Século, chegou a chefe de informações gerais e reportagens especiais. Colaborou nas redações de outros jornais portugueses, como A Capital e A Noite. Também trabalhou no Brasil, no Rio de Janeiro, em publicações como A Época, o Diário Português, a Gazeta de Notícias, o Correio da Manhã e Brasil-Portugal, assinando artigos e reportagens que alcançaram grande repercussão. No Brasil, também foi homenageada com o título de cidadã carioca honorária. Virgínia fundou uma das primeiras agências de publicidade no jornalismo. Ficaram célebres as suas reportagens sobre o caso dos caixotes ou o desaparecimento dos 1.400 contos, que é a história de uma embarcação que ia para Pernambuco, levando a bordo uma verdadeira fortuna em ouro, destinada à administração daquele estado. No caminho, três gatunos furtaram alguns caixotes no valor de 1.400 contos. Um desses gatunos, Barata Ribeiro, quando resolveu buscar o ouro roubado, enterrado em uma floresta, foi surpreendido e preso pela polícia. E a fortuna, levada para o comissariado, de onde desapareceu misteriosamente. Em toda sua vida, Virgínia Quaresma colaborou com o movimento feminista. A partir de 1906, escreveu importantes textos em defesa dos direitos da mulher. Pacifista, integrou a sessão feminista da Liga Portuguesa da Paz e de outros comitês europeus. Também militou na Liga Republicana das Mulheres Portuguesas e participou da campanha a favor da aprovação da Lei do Divórcio. Foi condecorada com o grande oficialato da Ordem de Santiago de Espada pelos serviços prestados ao país durante a Primeira Grande Guerra. Virgínia Quaresma faleceu em Lisboa em 26 de outubro de 1973, antes de completar 91 anos. História hoje. Pesquisa e redação Beatriz Arcoverde. Sonoplastia Messias Melo. Apresentação Carmen Lúcia. Amém. 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 Amém.